Olha o repertório novo aí do Sfera do Piseiro 2024 Chama no Piseiro pra cima e vai É assim ó Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Que a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também Chama! Vai! E que Piseiro, bom bebê! E bora revoar, bora revoar É pra bater no paredão Vambora revoar, vambora revoar Olha o solinho, é pra bater no paredão Vambora da Hilton Rocks cabuloso Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Que a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também E bora revoar, e bora revoar Chama no Piseiro Arrocha aí, bebê E bora revoar, e bora revoar Vai o Piseiro É o Piseiro do Brasil Agora tem esse acorde Arrocha aí, macho ré Alando Tato Vamos ver, meu povo Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Quando se encontra, vê você aqui De joelho, vou não saber viver De joelho, fico a dois pés Mas não vai, amor, me peço Eu te clare, não me deixe só Vivendo numa solitão Fica comigo, hoje eu digo Se eu quiser ter o amor de paixão Me faz a palavra, dá meu saporte Fica comigo, hoje eu digo Se eu quiser ter o amor de paixão Me faz a palavra, dá meu saporte Fica comigo, hoje eu digo O que vai ser de mim sem ter você Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Quando se encontra, vê você aqui De joelho, vou não saber De joelho, fico a dois pés Mas não vai, amor, me peço Eu te clare, não me deixe só Vivendo numa solitão Fica comigo, hoje eu digo Se eu quiser ter o amor de paixão Me faz a palavra, dá meu saporte Diz que não é prazer Diz que não é prazer contigo, não Fica comigo, hoje eu digo Se eu quiser ter o amor de paixão Me faz a palavra, dá meu saporte Diz que não é prazer contigo, não Diz que não é prazer contigo, não Diz que não é prazer contigo, não Eu tenho que me desceguir, eu tenho que me desceguir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Não é prazer, eu vou subir, é que tem muita gana Me esperando, eu não posso, me vem pra ir Tem que te machucar, no sofá da escola Te deixar louca, te deixar somada, te deixar sem fala Eu tenho certeza que você fica sem nossa Quando tensão vazia, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E o meu cavalo, vou precisar de gostar É só por deixar mais atenção por toda a favela Tô te esperando e já vou ler mais uma vela A minha distração, mas eu não vou morrer na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse copo, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me desceguir Eu tenho que me desceguir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me desceguir Se você fica agora, eu vou subir, é que tem muita gana Me esperando, eu não posso me distrair Tem que te machucar, no sofá da escola Te deixar louca, te deixar somada, te deixar sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem nossa Tem que te machucar, no sofá da escola Me deixar louca, te deixar sem nada, te deixar sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem nossa Fala sem a minha distração, mas eu não vou morrer na sua mão Mas conheça isso em pobre e saque é pura ficção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te sapego, se eu te nego Se eu for te levar daqui Eu tenho que me decidir Na hora eu vou sumir Que tem muita gana me esperando Eu não posso me distrair Se ficar dançando assim, desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sol é o mais lindo do mundo E que a vida é maravilhosa E com ela não tem de tudo E se dá outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você está ali Minha princesa vai se matar Com uma dose de alegria Tudo você completou no meu dia Depois será minha semana Meu fim, semana e meu feriado E pra medo, controlado Faz desenharlhado 뒤 até paciente Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Faz soy a minha semana Meu fim, semana e meu feriado E pra medo, controlado Faz desenharlhado E pra capacitude Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Se ficar dançando assim, desse jeito Vou achar que a música é boa Com o aspecto fica perfeito Tem que ser o sonho mais lindo do mundo E que a vida é maravilhosa Tudo é o nosso futuro E que tal outro lugar Que a sua casa pra minha vida Você espalhe Princesa vai se matar Com uma toque de alegria Com você que vai todo o meu dia Vem ver a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Do remédio controlado Do meu dia se arraia do É capaz que eu digo te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ver a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Do remédio controlado Do meu dia se arraia do É capaz que eu digo te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo DJ D.K. Oficial 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 DJ D.K. Oficial